Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do empresário do Zanocelo que falou sobre a negociação com o Palmeiras, a gente tem informação sobre o Abel, seleção brasileira, eita! E também a gente tem retorno de jogador, é isso, tem retorno de atacante e o Matias Vinha, hein, vai render grana pro Verdão, entenda isso. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Estou muito bem, é com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tamo junto, fortalece com o seu like, me ajuda demais. Aquele recado rápido pra assistir filmes, séries, jogos, tudo, não vai ter Palmeiras, mas tem Champions League, tem muito jogo pelo mundo, vai ter a Copa do Mundo, muita coisa legal, cara. Connect Plus aqui embaixo, você não precisa de cabo, é tudo pela internet, não trava, ótimo preço, tudo top, beleza? Fala que veio aqui do Cartinha, chama o pessoal da Connect Plus, link no comentário fixado, é top. É o seguinte, pessoal, queria já começar então falando do Caio, o Caio Ribeiro, ele deu a informação que o Mano Menezes será o técnico da seleção brasileira, e isso daí libera o caminho então pro Abel continuar no Palmeiras, pra gente não ter a forçação de barra que poderia ser a CBF em cima do Abel, que era um receio que a gente tinha. A gente sabe que por mais que o Abel seja muito íntegro, quando chega uma proposta muito boa, oferta muito boa, o trabalho muito bem feito, o cara balança, pode não aceitar, mas o cara vai balançar, vai. E o Abel, com certeza, ele ficaria no Palmeiras, mas não teria essa encheção de saco. Então o Caio Ribeiro, ele deu essa info. A info do Caio Ribeiro, ela é bem interessante, porque o Caio não é de dar informação e não é de dar barrigada. Então ele deve ter uma fonte boa. E falaram que o André Sanches também assumirá a CBF ali, né, com algum cargo. Ele já trabalhou na CBF, viu gente? Eu vejo muita gente falando, eu me recordo lá atrás, quando acabou com o Clube dos 13 e tal, era ele que tava comandando uma grande parte disso daí, que o ajudou a organizar. Então, cara, o cara já esteve presente, beleza? É o seguinte, pessoal, agora pra gente parar aqui e pensar e falar um pouco sobre o Zanocelo. O empresário do Zanocelo, ele veio a público agora à tarde e falou que não existe negociação do Palmeiras com o Zanocelo. Só que é o seguinte, pessoal, muita gente andou divulgando isso. O que eu conversei lá dentro com o pessoal, eles falaram, cara, não é assim, não é que a proposta tá na mesa, houve conversa. Porque eles foram tentar entender o lado do jogador, como é que tá. Porque o Santos tá demorando pra comprar o jogador, aquele poder de compra que a gente conhece. O Santos demorou, tá demorando. Então, o menino, ele já tá meio que se movimentando aí, vendo outras coisas no mercado. Aí, o que que vai acontecer? Eles estão demorando, o Palmeiras foi tentar entender a situação, não que tenha feito uma proposta, mas eles estão aguardando, então o Santos resolveu o problema. A questão aí, rapaziada, o Santos resolveu assinar logo com o menino. A questão aí é que a gente sabe como o empresário é. Provavelmente, o roteiro é o mesmo. O Santos demorando, o empresário virou e falou, ó, Palmeiras, o Santos tá demorando, a situação é essa. Aí eles avisaram o Santos, o Santos ficou doido da vida, e a torcida Santista também ficou em cima do jogador, falando, pô, como assim, em cima do time do Santos, vão perder o menino pro rival? Aí, agora, vão correr pra assinar com ele. Então, é aquilo que a gente sabe. Usou o Palmeiras de arremate.com, Mercado Livre, sabe? Só pra dar o destaque pro menino. Mas se o Santos não assinar, o Palmeiras já tá com tudo encaminhado ali, já sabe o quanto é valor, já sabe tudo com a ferroviária, que é que tem os direitos do jogador, né? Rapaziada, agora a gente vai ter o retorno também do Cadu, Carlos Eduardo. Eduardo, lembra o Carlos Eduardo? Tava no Cap, jogou também no Goiás, e já deu uma rodada no RB Bragantino. Então, ele tá retornando pro ataque do Palmeiras, jogador que custou 26 milhões de reais. Só que o Palmeiras já está se movimentando pra poder emprestá-lo novamente. Então, a gente vai ter o Cadu batendo e voltando, né? Batendo e voltando, ou batendo, tinha um trampolim, já vai embora. Então, mais um jogador aí que o Palmeiras gastou muita grana e não utiliza. É terrível isso, terrível de verdade. A gente vê como são essas negociações, como isso acaba prejudicando. Rapaziada, eu queria trazer uma info aqui do Matias Vinha. Antes, não esquece do seu like e da sua inscrição, hein? É o seguinte, o Matias Vinha vai jogar a Copa do Mundo e vai render uma grana pro Palmeiras. Sobre a parte financeira, a diretoria do Palmeiras recebeu uma boa notícia. Receberá uma indenização da FIFA pela convocação do Matias Vinha pelo Uruguai para a Copa do Mundo do Catar. Mas terá que repartir o valor com a Roma, com quem o lateral tem vínculo atualmente. Em decorrência à regra de programa de benefícios da Federação Internacional. Os brasileiros receberão um terço do total que o uruguaio custar no Mundial e o resto vai ficar com a Roma. Então, é o seguinte, a conta é simples. Caso o uruguaio chegue na final, em 18 de dezembro, vinha a ter permanecido o tempo máximo entre a preparação da Copa. Trazendo benefício de 370 mil dólares, cerca de 1,9 milhões de reais. Nessa linha, o verdão ficaria com 123 mil dólares, que seria 651 mil reais. Então, com o Vinha na Copa, olha que louco isso. Com o Vinha na Copa, o Palmeiras vai lucrar 650 mil, óbvio, chegando até a final da Copa do Mundo, que é o tempo de permanência. O Palmeiras já liberou o Everton? Os caras são espertos, os caras já liberou porque já começam a contar. O Everton já foi liberado e o Palmeiras já começou a ganhar. É importante lembrar que o Palmeiras também tem o Everton convocado pelo Tite. Então, a seleção brasileira, independente de ser o goleiro, entre em campo ou não, durante o jogo. Cerca de 219 mil dólares, 1,1 milhão de reais foram separados pela FIFA, justamente envolvendo esse repasse para os clubes que cederão jogadores para a competição, mantendo a mesma quantia, paga em 2018. Poderia ter aumentado, né? Porque sempre aumenta o cash, sempre aumenta anunciantes, sempre aumenta audiência, sempre aumenta tudo isso. Beleza, rapaziada? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas notícias. Bom, uma tiazinha, quem diria? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra. Falou!